Olá, para você que acompanha a programação da Rádio Câmara e também da TV Câmara, estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista. Hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Coronel Meira. Vereador, obrigado pela sua participação aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia. Vereador, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, tem alguns assuntos para a gente tratar, mas os mais atuais aqui, o último que a gente pode falar aqui é que foi anunciado o orçamento, provável o orçamento para 2020 para a cidade de Bauru. E o ano que vem entram alguns dificultadores para o orçamento, que são esses precatórios que pingaram aqui na conta da cidade. Como é que o senhor avalia o que foi anunciado, inclusive um possível aumento de 30% nos gastos da prefeitura? Bom, em primeiro lugar, isso mostra, demonstra o porquê o prefeito Gazeta insiste tanto nesse financiamento, nesse empréstimo de 50 milhões de reais. O próprio orçamento apresentado aqui pelo secretário de Finanças para o ano que vem, ele nos mostra que o município não tem capacidade de investimento algum. Na verdade, toda a sua receita, ela vai ser disponibilizada para pagamento de pessoal e para o custeio. A máquina, o custeio da máquina está muito caro. Então, o que a prefeitura tem capacidade hoje? Apenas de mantê-la. Não tem capacidade de fazer um asfaltamento de um bairro, não tem capacidade para fazer uma infinidade de recapiamento, porque isso é oneroso. Então, isso que a prefeitura tem disponível para esse tipo de atividade é oriundo de emenda parlamentar e não do orçamento próprio. O que eu vejo, o que eu enxergo nesse cenário? Que o prefeito não aprendeu a fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? É economizar. Nós temos que pegar o orçamento da prefeitura e levar para a nossa casa. Se você tem uma renda somada sua da esposa de R$ 5 mil ao mês, você tem que viver com R$ 5 mil. R$ 5 mil tem que ser suficiente para você pagar água, luz, telefone, colégio dos filhos, supermercado, alimentação, enfim, o custeio da sua família. O custeio, o que custa a sua família. Se você faz um gasto a maior, se você está gastando mais do que os R$ 5 mil, o que vai acontecer? Se você tiver uma poupança, você vai lá e saca o dinheiro, você vai descapitalizando. Se você não tem esse dispositivo, você vai se endividando. Então, é o que está acontecendo com a prefeitura. A prefeitura não conseguiu ainda enxergar que você fala, Opa, peraí, onde eu posso economizar? Então, se você gasta R$ 200 ou R$ 300 de energia elétrica, você fala para a esposa, olha, nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que mudar, ou nós temos que trocar as lâmpadas para a lâmpada LED, ou nós temos que trocar o nosso chuveiro, ou temos que fazer isso para cair o nosso consumo de energia, de R$ 300 para R$ 200. Olha, nós estamos gastando muita água, tem que gastar. Nós estamos gastando muito no mercado, nós estamos indo muito a barzinho no final de semana. Então, você tem que começar a fazer um diagnóstico das suas contas e diminuir, para você ter o quê? Capital para investir. Porque se chega no final do ano, você quer comprar um ar-condicionado, já que o calor está alto, você não tem o dinheiro disponível. Aí você tem que recorrer ao empréstimo. E eu falo que o empréstimo é algo muito ilusório, porque hoje as instituições bancárias falam assim, olha, você vai lá com a renda, voltando para a renda da sua casa, da sua família, você e da esposa. O gerente do banco fala assim, poxa, você tem aqui disponível R$ 100 mil para você comprar um carro. Em crédito. Em crédito. Agora, você pode comprar um carro de R$ 100 mil e financiar R$ 100 mil e pagar R$ 1.500 de uma mensalidade, de uma parcela? Com orçamento apertado. Com orçamento apertado. Então, é isso que as pessoas não conseguem enxergar. É aquilo que o prefeito aponta como necessidade para o empréstimo, é importante para o município. Ninguém duvida daquilo que o prefeito está apontando. Como é importante para a família ter o carro. Como é importante para a família ter um carro novo. Um carro top de linha. Agora, nós não podemos, na verdade, nos iludir e falar assim, ah, vamos emprestar. Não, eu tenho que primeiro aprender a fazer a lição de casa, que é economizar. É isso que a prefeitura precisa aprender a fazer. Primeiro, economizar. E eu falo que um dos pontos chaves desse problema hoje, que é o gasto com o pessoal, diz respeito ao plano de cargos, carreiras e salários, que é extremamente oneroso para o funcionalismo. E outra, contempla não todos, contempla apenas alguns. Então, você aumenta a sua folha de pagamento, a sua despesa de pessoal, e você não contempla a todos. Então, eu entendo que hoje o plano de cargos e reais e salários é algo que precisa, já tinha que ser revisto desde o início do governo caseto. Nós já estamos no terceiro ano, ele contratou uma empresa para fazer isso, a sua empresa não teve capacidade para fazer isso, foi feito o destrato com essa empresa, e até agora nós continuamos na mesma. Ou seja, vai continuar crescendo a folha de pagamento, sem o prefeito poder fazer qualquer tipo de freio, ou seja, impedir aquele aumento. O aumento acontece naturalmente em razão da lei. Fora a folha de pagamento, tem algum outro setor ou sugestão que o senhor enxerga que é possível cortar gastos aqui no município? Olha, as secretarias apresentaram os orçamentos, todas elas praticamente tiveram redução. Você tem, por exemplo, na educação, o governo não pode fugir dos 25%. Saúde, 15%. Na saúde, 15%. Só que a saúde gasta 27%. Então, a saúde gastou 27% esse ano, ou pelo menos ela já tem um orçamento comprometido com 27%. Ela, na verdade, tirou 12% das outras pastas. Então, eu tive que fazer contingenciamento nas outras pastas para poder alocar para a saúde, porque a saúde realmente é uma prioridade. Agora, por que aconteceu isso? Por causa da dengue. Poxa, se eu tive um problema com a dengue, agora é a hora de pegar e falar o seguinte, peraí, por que eu errei? Será que houve falha? Ou será que o surto da dengue, ou a epidemia da dengue, foi algo que era inevitável? Bom, isso é coisa para se pensar no próximo ano, que agora já passou, agora já gastamos. Então, é o seguinte, onde que eu gastei esses recursos, esses 12% a mais? E aí, você pega uma pesquisa de opinião hoje, o item que a população mais reclama é a saúde. Mesmo com 27% de investimento. 27%, você vê que quase 30% do orçamento foi para a saúde. Mais do que educação. É mais do que educação. Então, é preciso, na verdade, o governo sentar, o secretário Fogolim, que é uma pessoa inteligente, competente, ele precisa sentar e analisar e falar assim, peraí, onde que eu posso melhorar o gasto com esse orçamento? Porque, quer queira ou não, ele foi o secretário mais privilegiado com orçamento. Certo, ainda nessa linha, vereador, mudando um pouquinho de assunto, mas agora tratando da sua participação na Comissão de Justiça aqui da Câmara, o senhor sugeriu para que seja feito novamente um refis. É isso? Qual o objetivo? Por que o senhor acha que esse é o momento de fazer essa ação? Primeiro, vamos deixar claro que muitas pessoas falam assim, ah, refis, eu pago meus impostos em dias, aí vai lá a pessoa e refinancia. Olha, não deixava bem claro, refis é o seguinte, primeiro, se você deve R$4.000 de IPTU, aquele R$4.000 seu não tem como perdoar, não tem como, ah, vou te dar um descunal, ele continua sendo R$4.000. Quando você deixa de pagar no prazo, começa o quê? Ter correção, juros, em razão do seu não pagamento, do seu inadimplemento. Acontece que quando eu faço o refis, o refis ele vem, na verdade, beneficiar os juros, ou seja, se eu tenho uma dívida de R$4.000 e eu tenho um juros de R$500, o que o refis faz, na verdade, é o seguinte, olha, eu vou te dar um desconto dos juros, então eu vou pagar R$4.000,00, então eu vou pagar R$4.000,00 e R$100.000,00, só que os R$4.000,00 que é o principal, ele continua valendo, então aí eu vou ter, na verdade, uma diminuição dos juros, por isso que eu entendo o seguinte, que a prefeitura tem que fazer refis sim, porque você tem que dar oportunidade para aquela pessoa que talvez passou e atravessava por um momento que não podia pagar e agora você dá uma oportunidade para parcelar esse débito. Então, eu entendo que o refis é uma medida interessante, porque é uma forma de você captar receita, você aumenta a sua receita, essa que é a grande verdade. Agora, tem um detalhe que eu preciso alertar aqui, que eu vou abordar isso na segunda-feira na Câmara Municipal. O próximo IPTU do ano que vem, nós fomos contemplados nos dois primeiros anos com desconto, porque o IPTU teve um realinhamento na sua tabela, na sua tabela de valores, do metro quadrado e aí, se você aplicasse aquela tabela no primeiro momento, ia ser muito impactante, ia ter gente que ia ter um aumento muito expressivo, então o prefeito foi gradativamente. Então, para o ano que vem, ainda não foi anunciado pelo prefeito esse desconto e é preciso, porque os imóveis, os valores, até caíram os valores dos imóveis, não teve nenhuma supervalorização, o Bauru não teve uma valorização dos imóveis. Lugar nenhum, né? Lugar nenhum. A população aí, a maioria não teve sequer reajuste, eu sou servidor do Estado, nós não tivemos nenhum por cento de reajuste. O nosso servidor municipal também teve um reajuste de 2%, não é justo agora você vir no próximo ano e querer aplicar um IPTU na sua integralidade. Entendo que o prefeito precisa já pensar numa medida para não aplicar o valor acordado inicialmente e dar o desconto para mais um ano, mais dois anos. Perfeito. E aí entra o refício para complementar esse déficit que pode haver. Vereador, nosso tempo já se esgotou, eu gostaria que rapidamente o senhor passasse por cima mesmo do assunto, já que essa semana foi entregue o relatório final da questão da floresta urbana, o senhor participou ativamente das reuniões, incisivamente fez pergunta a todas as pessoas que vieram até aqui à Câmara. Gostaria que o senhor só desse um comentário geral aí desse relatório final. Primeiro lugar, parabenizar a comissão, parabenizar lá o vereador Sandro Bussola pela condição dos trabalhos, pelos todos os seus membros que participaram ativamente. Olha, eu vejo o seguinte, isso foi, na verdade, foi um ganho para a cidade porque abriu uma, eu falo assim, uma caixa preta de algo que nós não conhecíamos, que eram as ações judiciais milionárias que pesam contra o município. Se isso não fosse feito, nós não teríamos condições de entender e compreender por que as pessoas entram com as ações e por que perdemos as ações. Então, nós percebemos que teve falhas gritantes de órgãos internos da Prefeitura Municipal, que vai ser submetido agora à apuração, por corredoria, talvez até pelo Ministério Público, se o Ministério Público entender que é caso de improbidade. Mas o que fica, a lição que deixa para a gente é que o prefeito, o gestor, o secretário de negócios jurídicos, eles têm que ter um olho clínico sobre tudo aquilo que pesa todas as ações judiciais contra o município. Nós temos que ter um empenho, não só dos procuradores, mas temos que ter um empenho de todas as pastas, quando o assunto é pertinente à respectiva pasta, para que o secretário, os funcionários se envolvam em defesa do município. O que a gente percebe é que, nesse caso dos dois precatórios, não houve uma defesa do município como nós gostaríamos que tivesse acontecido. Tanto é que o resultado foi igual, nós fomos condenados. Então, que isso sirva de lição de casa, ou seja, daqui para frente que isso não venha a acontecer. E que, se porventura a justiça entender que os funcionários diretamente envolvidos sejam culpados, que eles sejam responsabilizados e pronto. Eu entendo por aí. Então, ela teve um ganho significativo, sim, porque levantou aqui um assunto na Câmara para a sociedade do quanto é importante o município ter um corpo de funcionários legitimamente servidores, porque são servidores, servidores daquele que serve o povo e tem que defender os interesses do município. Sem dúvida. Tá bom? Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pela sua atuação aqui na Câmara. Como eu falei, todas as reuniões estavam aí, mesmo não sendo membro. Sim. Participou de todas, veio questionar, tirou as dúvidas necessárias, ajudou também no relatório. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado e continua à disposição. Obrigado, vereador. E a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima. E a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.